Copa Educa, você sabe o que é? Ou já ouviu falar? Esse é o maior campeonato de Clash Royale escolar do Brasil Nessa edição ele é destinado aos mais de 130 mil alunos do nono ano e ensino médio de todo o estado do Mato Grosso Uma iniciativa da Secretaria Estadual de Educação do Mato Grosso Com o apoio do Alan Porto, o secretário estadual de educação E a Mauri Monge, secretário executivo Que visam integrar os games na escola mostrando que os jogos eletrônicos podem sim andar junto com os estudos Nós já estivemos no mês passado lá em Mato Grosso Onde nós invadimos as escolas e tivemos a oportunidade de conhecer de perto todos os alunos E tirar foto, falar sobre o Clash Royale, falar sobre esse projeto incrível Já imaginou que loucura? Do nada nós invadimos a sua escola Sim, porque temos a ideia de levar também esse projeto pra todo o país E quem sabe num futuro próximo nós não podemos estar no seu estado e trocarmos essa ideia pessoalmente Bom Bruno, mas e aí? Conta um pouco mais pra galera Como é o formato da competição Se teremos premiação Pra vocês entenderem melhor o formato É muito parecido com o que temos na atual CRL Que todos nós já conhecemos Porém, aqui na Copa Educa Dois players se classificam a cada mês Pra grande final presencial Que vai acontecer em Cuiabá no mês de novembro Neste momento da competição Já temos seis jogadores classificados Pois começamos tudo isso em junho de 2023 Ah, e sobre as premiações Temos muitas Mas vamos falar apenas de algumas Pra vocês terem uma ideia do que vai acontecer A Copa Educa Premia os melhores jogadores com celulares Cadeira Gamer Headset E graças ao nosso querido Clash Royale Agora a Copa Educa atingiu um outro nível supremo Além de tudo isso que falamos O Clash Royale irá premiar os melhores Com algumas estátuas Iguais a essa aqui da P.E.K.A Manos, isso mesmo E claro, temos também uma estátua da Rainha Arqueira Tem mochila, várias camisetas Passos diamantes Entre muitos outros prêmios Que a gente ainda vai divulgar E não esqueça de seguir as redes sociais oficiais da Copa Educa Pra ficar por dentro das novidades E quem sabe no ano que vem Você possa estar disputando por títulos Nesse grande campeonato O importante é que o Canhão focou atrás Quebrou um pouco da estratégia dele Mas conseguiu mais dana também Ah, Gerson E acabou, Bruno Edu Senna é o nome dele Bruno é o campeão no mês de agosto, hein? Top Educa Os bravos se encontram aqui E aí E aí E aí E aí